A Advocacia-Geral da União defende que o Supremo Tribunal Federal suspenda o efeito da lei que permitiu a privatização da Sabesp, a companhia de saneamento do Estado de São Paulo. A AGU vê conflito de interesse na operação e afirma que ela contraria o princípio da eficiência. O órgão aponta que a atual presidente do Conselho de Administração da Sabesp, Carla Trindade, foi, até dezembro do ano passado, membro do Conselho da Equatorial, única empresa que apresentou proposta pela companhia de saneamento. A AGU também considera que o preço da ação na privatização ficou abaixo do valor de mercado, o que viola o princípio de eficiência da estatal.